Tudo bom, pessoal? Passeando aqui, fim de tarde, chegando hoje é sexta-feira. Indo num clube de tiro, encontrar alguns amigos meus que fazem trap, né, tiro ao prato, gravando aqui em dois, com duas câmeras, na verdade uma câmera aqui, um telefone, né, que faz as duas views, eu acho sempre muito bacana. Chegando num bairro aqui, a West Houston, onde a gente consegue, aqui é na verdade a South West, onde a gente consegue ter uma visão um pouco mais bacana interna dos bairros, aqui é um bairro extremamente residencial, vocês vão ver poucos comércios, muitos condomínios com muitas casas, poucos plazas com comércio, muitos restaurantes, basicamente comercial mesmo aqui. Mas vamos lá, o que eu quero comentar com vocês aqui nesse bate-papo, e eu vou dirigindo aqui até o clube de tiro, que é um lugar muito legal, vou mostrar pra vocês também, mas pra gente ir batendo papo sobre algumas situações, principalmente sobre um contato que eu recebi, um e-mail, eu já tinha recebido outras mensagens, de pessoas que estão comentando sobre essa investigação que o SEF está fazendo em Portugal, com relação a youtubers brasileiros, né, principalmente youtubers brasileiros que estimulam a imigração para Portugal. Eu tenho visto, eu acompanho bastante, eu tenho muitos amigos portugueses, eu tenho muitos amigos brasileiros que moram em Portugal, eu tenho muitos amigos britânicos, principalmente ingleses, que moram também em Portugal, e eles sempre me falam e me trazem informações desse comércio, né, que se instaurou em Portugal. Se você mora em Portugal, deixa aqui embaixo desse vídeo escrito o que você acha sobre isso, como está essa questão aí, né. Muitos youtubers criando uma imagem diferente da realidade, né, o que é muito comum em vários lugares do mundo, eu já vi muito isso acontecer aqui nos Estados Unidos mesmo, vi isso acontecer muitas e muitas e muitas vezes para a Austrália, e a gente tem visto isso acontecer cada vez mais para Portugal, criando facilidades, criando situações, explicando para as pessoas como muitas vezes burlar a lei, ou até cometer crimes, né, como por exemplo, você mentir na imigração. E essa investigação finalmente começou a acontecer realmente por parte da proteção de border, né, de Portugal, e eu fico muito feliz com relação a isso, porque a gente vê que realmente as pessoas, elas perdem a noção, né, o brasileiro acaba infelizmente queimando o filme dos outros, daqueles que vão bem intencionados para os outros países, tentam começar uma vida legalmente, a gente acaba vendo aí fronteiras fechando, vistos sendo cada vez mais negados, e muitas vezes criando até aquele preconceito contra o povo brasileiro, que é um povo trabalhador, que é um povo que realmente está acostumado a lidar com diversas situações de adversidades, como o Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Trabalhador, né, SLT, e muitas outras coisas, onde eu sempre digo para vocês que eu sou contra esse excesso de legislação que existe no Brasil, porque acaba dificultando, mas as pessoas acabam querendo ir para outros lugares para ter uma vida diferente e melhor, mas acabam sendo impedidas e pagando preço por aqueles que efetivamente foram para esses lugares fazer besteira. O YouTube se tornou uma grande ferramenta, né, para as pessoas que querem fazer algo correto, e também uma grande ferramenta para as pessoas que querem ensinar algo incorreto, e principalmente aqueles que vendem o jeitinho brasileiro, né, ou as facilidades para burlar as infacilidades, né, e a gente tem visto isso acontecer em vários lugares, Estados Unidos, como Portugal e muitos outros países, a gente tem canais de youtubers brasileiros em vários lugares, alguns fazem um trabalho muito, muito bacana, muito sério, outros fazem do YouTube uma ferramenta para divulgar informações, o que eu acho que também é muito válido, é muito bacana, mas a gente vê cada dia surgindo mais canais de pessoas que acabaram de chegar nesses países, e começam ali a querer dar conselho de como entrar ilegalmente, como pedir um visto de turismo e entrar dizendo que vai fazer turismo com a intenção de ficar, ou como até mesmo aqui nos Estados Unidos muitos casos de youtubers que são verdadeiros coiotes digitais, né, e que se muitas vezes ficam até, tentam se resguardar através de uma imagem, convidando um advogado para fazer um debate num determinado canal, como se o advogado estivesse avaliando tudo aquilo, e muitas vezes o advogado não tem nada a ver com aquilo, ele nem sabe do que realmente está acontecendo no underground daquela situação toda, e isso aconteceu muitas vezes em Portugal, e agora essas pessoas estão sendo investigadas e devem sim pagar pelo crime que eles estão cometendo. O que me chamou bastante a atenção é que se vocês olharem alguns comentários nos meus vídeos, e isso aconteceu com alguns outros amigos meus também, vocês vão começar a perceber que alguns comentários têm aí uma segunda... eles deixam algum recado. não posso dizer para vocês que são de pessoas ligadas diretamente ao HSI ou ao ICE, mas vocês podem ver ali que principalmente os vídeos onde eu falo muito, eu bato muito nessa tecla da não ilegalidade, um vídeo ou outro tem alguns comentários de algumas pessoas ali que parecem que estão assistindo, tá? Então, eu acho muito bom, eu acho muito legal isso, gostaria muito que as pessoas realmente prestassem atenção nessa situação, eu tenho visto muita gente, muita gente, eu converso com algumas pessoas que acabam tentando pedir algum tipo de perdão, waiver, que por terem tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos, ou por terem sido impedidas de entrar nos Estados Unidos, elas entram em contato com a gente para a gente tentar fazer alguma coisa, algumas vezes tem o que fazer, outras vezes não tem o que fazer, mas um ponto que eu vejo em comum é que sempre essas pessoas dizem, ah, mas eu assisti o vídeo de fulano e ele disse que dava para fazer desse jeito, eu assisti o vídeo do outro fulano e ele disse que dava para fazer desse jeito, existe ali uma linha de conexão entre basicamente as mesmas pessoas, que incentivam a essa imigração ilegal, e que eu inclusive escrevi um livro, um e-book, publiquei esse e-book, ele foi traduzido inclusive para quatro línguas, circulou em quatro países, teve mais de 150 mil downloads, que é justamente o coiote eletrônico, o coiote digital, que eu chamo essas pessoas de coiotes digitais, estão cometendo crime do mesmo jeito, não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando de muitos outros países, estão cometendo sim crimes do mesmo jeito e estão sim basicamente e unicamente interessados em trazer as pessoas para que eles ganhem os seus FIIs em cima disso. Então, infelizmente, existe esse tipo de mercado e o YouTube, assim como o Google fez há algum tempo atrás, impedindo que algumas pessoas fizessem propaganda de serviços jurídicos sem ser advogados ou sem ser donos de advocacia, que para ser dono de uma advocacia você precisa ser um advogado, começou a impedir esse tipo de coisa, eu acho que o YouTube deveria fazer da mesma forma. Eu acho que se você quer prestar algum tipo de serviço nesse sentido, você tem sim que ter a fiscalização e a responsabilidade técnica pelo tipo de informação que você está colocando, certo? Fica aí para você, deixa aqui no comentário o que vocês acham desse tipo de ação do SEF em Portugal, se deveriam fazer isso aqui nos Estados Unidos também, deixa aqui a sua opinião. E vamos curtir um pouquinho a viagem aqui, eu vou colocar para vocês, dá mais uns três minutos até o clube de tiro, aqui é um lugar super bacana, vocês vão ver muita área livre, muita área aberta, aqui do lado direito de vocês, vocês vão ver uma área de esportes, aqui é um parque estadual, aqui do lado esquerdo é o George Bush Park, e aqui do lado direito são várias quadras de futebol de campo, são várias, várias, deve ter umas 20, 30 quadras de futebol de campo aqui, como eu não jogo futebol, eu não sei exatamente quantas quadras são, mas são realmente muitas. Aqui é uma área bem do lado da entrada do George Bush Park, aqui no lado esquerdo de vocês, tem uma área de treinamento de cachorro de caça, então quem faz caça, o que é muito comum aqui no Texas, eles trazem os cachorros aqui para treinarem, quando fazem caças de patos, de codornas, e eles atiram nos animais, os cachorros vão lá buscar, e aqui é um centro de treinamento para esse tipo de cachorro, então é um lugar super bacana, aqui na frente, onde vocês estão vendo ali, uma área de mata mais fechada, é na frente do parque, o George Bush é do lado esquerdo, atrás do bombeiro aí, onde vocês estão vendo, é bem aqui a entrada, nesse cruzamento, a entrada do George Bush Park, e ali na frente é um parque estadual, onde as pessoas vêm fazer trilha, vêm fazer pesca, tem um riozinho que a gente vai passar por cima ali, na altura daquela torre ali mais ou menos, e ali é onde as pessoas vêm de final de semana, param sempre os carros ali na beira da estrada, e vão fazer pesca e passear, e aqui do lado esquerdo, é o clube de tiro, que é o maior aqui da região, ele é muito, muito grande mesmo, eu vou entrar nele aqui, e vou até a área de trap, para vocês conhecerem, eu já fiz um outro vídeo mostrando aqui, o clube se chama American Shooting Center, e aqui ele se divide em vários setores, ele tem do lado esquerdo, totalmente numa estradinha, que vai pelo lado esquerdo aqui, é uma área para clays, que é muito parecido com o trap, só que o tipo de arremesso é diferente, aqui na frente, onde vocês podem ver as baias aí, do lado esquerdo, são as baias de revólveres e pistolas, depois vem para as shotguns, depois vai para a área de rifles, de rifles, e ele vai até 600 pés, que é lá mais para o final, quanto mais longe vocês vão, mais longe, mais comprido é a pista, mais comprida é a pista de tiro, bem aqui do lado esquerdo de vocês, e aí a gente segue nessa estradinha, que é tudo dentro do próprio clube, a gente vai sair lá nas pistas de skit e trap, que é onde a gente vai atirar hoje, marquei com alguns amigos meus, eles devem estar chegando daqui uns 5 minutos, se é que já não estão aí, mas está vendo aqui a plaquinha, trap, skit, aí a gente entra aqui, e já começa a enxergar as pistas, são muitas pistas de trap, skit, aqui do lado esquerdo, vocês veem que tem um barranco bem alto, bem grande aí, aqui do meu lado esquerdo, é a pista de tiro de rifle, de treinamento de long shot, de 600 pés, são 600 jardas, não pés, são 600 jardas, dá mais ou menos quase 600 metros, aí na frente, são várias baias para tiro ao prato, e ali na frente, a gente tem os stop all way, senão eu acabo varando o cruzamento, apesar de não estar vindo ninguém, e aqui na frente, vocês veem os lançadores, vocês veem do lado direito, vários lançadores, tem ali uma pista, que é a mais difícil de todas, bem na frente aqui, da câmera mesmo, é a mais difícil de todas, deve ter uns 10 lançadores, e você não sabe, de onde vai sair o prato para tirar, então realmente ali, é para pessoas, mais, com maior expertise, então paramos aqui no field, número 3, que é onde eu costumo treinar sempre, eu marquei com dois amigos meus, eles já estão chegando aqui, vou deixar aqui o meu abraço para vocês, você que mora em Portugal, você que mora em algum outro país, que você tem visto justamente, esse tipo de investigação, para youtubers, e para essas pessoas, que estimulam a imigração ilegal, deixa escrito aqui, por favor, não fale em nome de ninguém, agradeço demais a vocês, porque eu não gosto de postar nada, de nenhum tipo de crítica, ou desavença, com algum outro youtuber, eu acho que cada um tem a consciência, do que faz, ou do que deixa fazer, mas se você já viu, esse tipo de situação, escreva aqui, sem escrever o nome do canal, sem escrever o nome do youtuber, isso não vem ao caso, não sou investigador, não sou nenhum tipo de parceiro, que possa denunciar alguma coisa, não vou fazer denúncia nenhuma, mas a gente sabe, que esse tipo de investigação, já está acontecendo, deixa aí o seu comentário, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.